Tá roçando no peitão da Glog, igual ebola lá no Tik Tok Breca maçã tá berrado, se score, com cachorrada e off o lot Viga que era só selecionada, Juliana, Gabi e a Maiara Bem-vinda a tropa da maquetada, tá com a madeira e gozada Hoje tu tá com o envolvido, cê tá pra bandido Hoje tu tá com o envolvido, portador de artigo Hoje tu tá com o envolvido, cê tá pra bandido Hoje tu tá com o envolvido, portador de artigo Só proviça o perigo, cê tá pra bandido, cê tá pros envolvido Cê deu sorte, que o trombo com a tropa do bigode Não soca fofo, não é só soca forte Ela pergunta se pode jogar, claro que pode Cê tá querendo ser mulher do pagode, quer tirar foto pegando na Glog Não é mente um louco, mas nós não é louco, te calma e sobe Joga pra tropa dos traficantes, quer fuder vendo os traçantes Tá fazendo top lens, não tá top, é tudo poçante Paga de santa, mas não vale nada Fica calma, bem-bê, só fica cão Tá com a tropa da maquetada, ela tá com a tropa da maquetada Joga pra tropa dos traficantes, quer fuder vendo os traçantes Tá fazendo top lens, não tá top, é tudo poçante Paga de santa, mas não vale nada Fica calma, bem-bê, só fica cão Tá com a tropa da maquetada, ela tá com a tropa da maquetada Sorra o bigode meliante, corredor de puta grande Rei da suspira e a bolsada De lagradona no rasante, de luxo acompanhante Pra topa da maquetada Arvurando o crema com a madame Dei um pouco alto-falante, peças louca turbinada Jogador, artista e taficante Bom marido e bom amante, ela quer que joga na cara Ela se envolve com os bigodes, soma a lote Com a forte, ela pode com os goiates de São Paulo Luta da norte, nóis tá forte, sem neurose Hoje é seu dia de sorte, é um cara e a desse lado Ela se envolve com os bigodes, soma a lote Com a forte, ela pode com os goiates de São Paulo Luta da norte, nóis tá forte, sem neurose Hoje é seu dia de sorte, é um cara e a desse lado Super, eu vi o pelo, eu vou quer ser doce Ela se apaixonou, essa trova da maquetada Que te pega sem amor A trova dos bigodes, é nóis que boda Pela nave, pé na pan Comer na siliconada, que vem pra dar golpe Que nóis manda nota e põe as droga Do jeito que elas gostam Puta mal acostumada, deixando elas forte Vem que no setor é putaria Hoje é a conta só Ela bebe boda, ela fica louca Ela entra na piscina pelada Ela chama, manda, chama a pia Pra fazer o arreboar Ela tá mentindo pra família E não quer mais voltar pra casa E zona sua, é nóis que toca Quero ver os bico pegar De mais alta cilindrada Não vai mais me alcançar Quer os D que tá na pista Em beijos, entende nada Sai cortando, na neve, na bomba Não orabia, minda, dança e branda E não vai, LAW Final de semana Essa é a tropa da Marqueta Da aqui que te pega sem amor Essa é a tropa da Marqueta Da aqui que te pega sem amor Essa é a tropa da Marqueta Da aqui que te pega sem amor Essa é a tropa da maqueta daqui de pegar sem amor